Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês umas manguinhas, que no meu ponto de vista é a melhor época do ano que tem na roça, é a época de manga. Eu amo manga. Manga dá para fazer muita coisa, dá para fazer suco, coloca em salada, salada salgada até, com alface, que é uma delícia, manguinha verde, manguinha mais verde na verdade. Doce de manga, a gente faz as polpas para guardar para tomar suco ano todo, e manga, aqui também a gente tem diversas qualidades de manga, a gente tem uma manga espada, tem outra manga comum, que eu, é a que eu mais gosto, manga comum, tem uma manga abacaxi, tem uma manga cuquinho, tem uma manga uba, aqui em casa, mas aqui nos vizinhos tem mais uma, e tem a rosa também. A rosa é uma das melhores que tem, só que a rosa, eles passaram e comem tudo, né? É incrível, parece que as melhores coisas, os bichos atacam. Aí eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui em frente com o pé de manga espada, esse pé de manga espada, quer dizer, todos os pés de manga aqui, eles deram bastante flor, mais ou menos em maio, eu acredito. E normalmente foi de um lado só do pé, essa flor, eu falei, nossa, que estranho, só deu de um lado do pé, e será que vai ser só isso? Aí depois, no mês, acho que atrasado, começou de novo a floração das mangas, dos outros lados. Aí no pé de manga, por exemplo, essa aqui, ó, é uma manga pequena, que acho que vai estar pronta daqui a dois meses, que vai estar madura. Só que tem manga madura. Aí eu vou mostrar, essa manga aqui, ela fica madura, ela não fica amarela, tá? Ela fica verde mesmo, você vai pegando, apalpando a manga, aperta, e aí você percebe que ela está... Ó, essa aqui, por exemplo, está uma manga madura, ó, mole, você aperta, ela está mole, tem um pequeno, um amarelãozinho. Ó, essa aqui, essa aqui vai estar madura daqui uns dois dias. Aí deixa eu procurar uma manguinha, agora eu vou procurar uma manguinha para a gente fazer uns suquinhos, para ganhar a imunidade, que a coisa aqui está feia, gente. Vamos pegar uma manguinha para fazer suco. Ó, esse lado aqui, lembra que eu falei que do lado do pé de manga estava tudo com flor? Ó, essa também vai estar pronta daqui uns dois dias. Aquela ali está madura, ó, a melhor é que o caso que a gente colheia. Ó, aqui tem pequenininha, ali já está grande, já está boa. Essa aqui está quase. Aí a gente vai no chão também, ó, essa aqui caiu, ó, está mole, está boa. Aí eu vou pedir suco. Essa aqui é boa, quando a gente consegue pegar no pé, é bom que não amassa. Então, ó, essa está boa. O meu filho, ele não gosta de quase nada, para comer é só Deus na causa. E manga, graças a Deus, ele já gosta de suco de manga. Então, eu tenho que fazer bastante suco de manga para ele. Ó, esse aqui está quase. Essa aqui está quase. Deixa ela para pegar amanhã. Vou colocar essas quatro aqui e vou pegar de uma a outra, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Gente, eu estou aqui no pé de manga coquinho. Só que essa aqui não tem nada ainda. Essa aqui não deu a temporona, né? Não sei lá, acho que chama temporona. Então, está bem pequenininha ainda. Ela cresce, fica bem maior. Mas também é uma manga pequena. É uma manga maravilhosa. Ela tem um pequeno ácido, sabe? Para quem não gosta de coisa doce demais. É muito boa. Aí agora eu vou pegar manga comum. Aquela ali, não sei se você consegue ver esse pé, aqui é de manga comum. É o mesmo caso. Tem manga madura, não sei se você consegue ver, lá em cima. A gente pega uma vara, corta uma garrafa pet para pegar para não amassar. Mas tem bastante no chão. Ó, essa manga é muito boa. Muito boa. Eu amo demais. Aí eu vou levar esses aqui e vou fazer um suquinho para vocês aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, ó. Eu lavei as manguinhas. Eu vou descascar, tá? Para ir cortar no chicador. Aí não tem quantidade, não. Eu não faço nada de receita, tá? Mas coisa tudo dói. Vou cortar. Ah, ó, que uma delícia. Tá modinha. Madurinha, aliás. Então, gente, ó. Eu cortei aqui dentro, ó. Deu um copo bem cheio. Agora eu vou colocar um copo de açúcar. Pela experiência. Pela ideia que eu tenho aqui do que vai dar. Mais ou menos isso. Aí eu vou bater. Vou colocar um copo da água. Bater. Aí eu vou ver na... É... Eu vou tampar e bater. Aí eu vou ver na consistência dele. Eu vou colocar na água de acordo com a consistência. É uma cadeira flamengo. Aqui chegou. O que é que ajuda? Galera, cheguei. Agora eu vou ajudar a minha mãe. Ela faz esse suco de linda. Que é um dos sucos que você gosta, né? Um dos únicos sucos que você gosta? Olha pra lá. É, mas eu gosto mais de laranja, você sabe, né? É, é laranja e manga, né? São os preferidos do Lucas. E laranja com manga, melhor ainda, né? Você coloca laranja e manga junto. Muito bom. Vamos bater aqui. Fica bom. E aí o Lucas vai experimentar, não vai? Pra galera ver? Uhum. Então vamos pegar um copinho pra ver. Aí você vai falar pra galera se tá bom ou se tá ruim. Mamãe, mas eu quero fazer alguma coisa pra ajudar. Tá, então você vai fazer. Pera aí, você vai fazer alguma coisa pra ajudar. Olha como tá grosso. Da nonão grosso, é? É, bom, né? É da nonão grosso, é? Da nonão não, é? Chocuinho, pode ser um da nonão de manga. Não gostei. Não gostou? Uhum. Deixa eu ver. Tá bom. Eu só coloco um pouquinho de água porque é muito grosso. Muito grosso. Eu não gosto de coisa tão grossa assim, né? Não, isso. Por isso que eu não gostou. O gosto tá maravilhoso. Eu não gostei, não. Não gostou. Não gostou, não? Uhum. Hum, tá muito bom. Eu vou misturar ele nesse restinho de água aqui, ó. Tranquilamente, tá bem doido? Da nonão grosso. Tá nonão grosso, é? É. Tá nonão grosso. Olha que triste. Ô, tá nonão grosso aí. Tá nonão grosso. Agora a gente pode tomar. Tá nonão grosso. Tá mais que negócio de vermelho. Quer não? Só um pouquinho. Não tô com certeza, não. Só um pouquinho. Quer não? Só um pouquinho. Só pra galera ver. Quer não? Tá vendo, galera? Ele é assim, ó. Só um pouquinho. Quer não? Só um pouquinho. Quer não? Então tá bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Suco de manga que estipei. Ah, eu tô ajudando. A gente vai fazer outra receita. Que você vai ajudar. Tá bom? Vai ajudar em tudo. Ó, então depois desse... Já vou fazer outra receita. A gente vai ter mousse de manga pra galera. Já que a gente tá vivendo. É um momento com muita manga. A época de manga. A gente faz mousse de manga. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seguindo, deixa o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Vai ter... Ahn... Doze anos de azar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Dá um like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Tchau! Tchau!